Você também, também, também. No mesmo mundo, todo mundo joga junto, sabe? Então, assim, tem que ter um planejamento aí que envolve a ideia que você está tendo. Dessa forma, você consegue ver quem é o seu target, qual é a máquina target, sabe? Senão, o negócio está muito... Tem gente... Eu vejo isso muito acontecendo no... Tipo, desenvolvedores brasileiros, assim. A pessoa vira e fala, pô, criar um jogo e eu sou brasileiro, então eu vou fazer um jogo que tem saci. Você fala, pô, a primeira coisa que você ouve no desenvolvedor brasileiro, o cara vai fazer um jogo que tem saci. Você fala, tá, mas espera aí. Que jogo, velho? Tem um jogo... Dá para ter um milhão de jogos de RPG. Eu não vou lembrar o nome aqui agora, cara. Vocês divulgaram uma vez. É, tem um jogo brasileiro que é um RPGzinho, que usa a... Folclore brasileiro. Usa o folclore brasileiro. Eu lembro que o cara mandou para vocês uns... Tropicalia. Tropicalia. O máximo que a gente conseguiu fazer foi uma capivara da Barra da Tijuca que tem lá no jogo. Tem no profeiro e tem capivara, só que no profeiro a gente mistura sempre mais de um animal. Então, a capivara, ela não é só uma capivara. Ela parece um híbrido entre uma capivara e um porco. Tinha um híbrido entre porco e cachorro também, que era foggy. Que fixação por capivara, será? Porque no Pecachisteiro também tem capivara. Capivara é legal pra caramba, velho. A gente tem um canal emocional da galera de falar assim, você vê a capivara lá na Barra da Tijuca, você fala, dá para montar na guilolinha. É muito grande, cara. A história da capivara foi assim, a gente estava no Instagram e tinha um usuário que falava, cadê a capivara? Tem que ter capivara. E ficou perturbando. Eu falei, pelo amor de Deus, vá, faz uma capivara, vai na Asset Store, pega uma capivara, pronto, riga essa merda e brota. Tá lá a capivara. Pô, vai conferindo, vai arrepentos, tá boa. E não faça mais isso não, senão vai lá, bá. E não faça mais isso não.